Bom dia a todos, boa tarde, perdão. Queria declarar aberta a primeira audiência pública, não é a primeira audiência pública da comissão, mas essa reunião ordinária da comissão de saúde com a presença do doutor Alexandre Telles, diretor do departamento de gestão hospitalar do Ministério da Saúde e convidar a deputada Elika Takimoto para tomar seu lugar à mesa, cumprimentar o deputado Jorge Felipe Neto, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos acompanhantes do doutor Alexandre, da equipe do doutor Alexandre, justificar a ausência do deputado Vitor Júnior, que não pôde comparecer hoje à nossa sessão por estar realizando alguns exames médicos e iniciar agradecendo muito a presença do senhor, doutor Alexandre, por toda a contribuição que o senhor tem dado já à comissão de saúde anteriormente, outras funções que o senhor ocupou, dizer que temos muita expectativa pela sua apresentação. A comissão tem falado algumas vezes da importância dos hospitais federais aqui no Rio para o nosso sistema de saúde. Eu que fui secretário de saúde de um município do interior, passei vários sufocos com procedimentos de alta complexidade que a gente às vezes precisa encaminhar um paciente que tem dificuldade. A nossa rede hospitalar, o senhor sabe melhor do que eu, perdeu muitos leitos aqui na cidade do Rio nos últimos 10 anos. A gente teve uma redução de quase 50% dos números de leitos cirúrgicos e leitos de internação. A rede federal faz falta nisso. O COSEMES fez um estudo, há alguns anos atrás, que o senhor deve ter tido acesso também, que trata da questão da produtividade dos procedimentos ambulatoriais na rede federal, que também é uma questão que preocupa, que a gente sabe de todas as dificuldades, sabe dos problemas, as barreiras para a contratação de pessoal, dificuldade de realização de concurso, enfim, a questão de pessoal é um problema grave, mas é uma situação que preocupa muito a gente também, porque a rede faz muita falta para o sistema de saúde fluminense. E isso foi sentido principalmente durante a pandemia, na questão dos leitos impedidos, a falta que fez também durante a pandemia, mas eu tenho certeza que a sua explanação aqui vai conseguir colocar para a gente esse diagnóstico inicial que a sua equipe já está fazendo lá, apresentar os desafios, para a gente poder entender aqui também como é que a gente pode contribuir, como é que a Alerj pode participar, pode somar nesse esforço de reconstruir essa rede tão importante para o nosso Estado. Queria passar a palavra para o deputado Jorge Felipe, para fazer uma saudação inicial, mais uma vez agradecendo a presença do senhor e da sua equipe. Primeiro, boa tarde a todos presentes, boa tarde aos servidores da casa, aos servidores do Ministério da Saúde, parabenizar muito a iniciativa do deputado Tandio Vieira e também da deputada Elica Takamoto de fazerem esse convite à superintendência dos hospitais federais, também a ministra da saúde que vai estar conosco aqui na sexta-feira, saudar o nosso diretor Alexandre Teres, muito obrigado pela presença nessa casa. Antes de fazer qualquer consideração mais à miúde, gostaria de ouvir a apresentação do nosso convidado, porque a gente sabe que a rede federal tem sido alvo de críticas tremendas ao longo dos últimos anos, que se acentuaram muito durante o período da pandemia, onde vários dos hospitais poderiam ter sido muito melhor aproveitados, sem a gente ter necessidade da construção de hospitais de campanha, de riscos, sejam eles fiscais, sejam eles no nível da improbidade, como a gente viu acontecer com o ex-governador que foi impeachment por essa casa, justamente pela construção dos hospitais federais. Tudo isso podia, talvez, ter sido evitado se a rede federal tivesse 100% funcional. Mas essas são minhas considerações iniciais antes da gente fazer mais algum tipo de questionamento. Muito obrigado pela presença. Obrigado, deputado. Queria registrar a presença da doutora Kitty Crawford, a superintendente de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde. Agradecer muito a sua presença. E passar a palavra para a deputada Elica Takimoto, agradecendo mais uma vez por toda a parceria, não só aqui na Comissão de Saúde, mas na Comissão de Ciência e Tecnologia também. Exatamente. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, saudando o presidente da Comissão da Saúde, deputado Tange, saudando o deputado Jorge Felipe, doutor Alexandre Telles, diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, saudando a doutora Kitty, obrigada por ter vindo. Estou aqui hoje mais para ouvir, Tange. A gente tem caminhado junto, porque entendemos que, quando estamos falando de saúde, estamos falando de ciência e tecnologia, então, acho importante eu estar aqui para o nosso acúmulo mesmo, o nosso trabalho que a gente tem feito conjuntamente, e ver como a Comissão da Ciência e Tecnologia pode contribuir nessa pauta. Obrigada. Obrigado, deputada Elica. Agradecendo a presença também da deputada Marta Rocha, e já passando a palavra para ela, para fazer a saudação inicial. Boa tarde a todas e todos. Pedindo desculpa aqui pelo atraso. Primeiro, saudar não só o presidente Tange, mas a presidente Elica também, que está presidindo de forma conjunta essa ação, e fazer uma saudação especial, sabe, Jorge Felipe, para o Alexandre Telles. Eu conheci o Alexandre como presidente do Sindicato dos Médicos. E aqui, na Comissão de Saúde, nós travamos bons combates nas questões da Covid, na questão do PCCS da saúde. Então, é muito bom viver ocupando esse cargo. E, quando vi a sua designação, Alexandre, me permita chamar assim, nos chamamos de Alexandre de Marta, eu fiquei muito... Renovou, para mim, a minha esperança de que a gente possa ter aqueles equipamentos, são sete hospitais federais, à disposição do povo do Estado do Rio de Janeiro. Só para se ter uma ideia, durante a pandemia, deputado Jorge Felipe, foi feita toda aquela tentativa de instalação dos hospitais de campanha. E nós fizemos um levantamento, os hospitais de campanha iriam atender em torno de 1.700 vagas. E, se os hospitais federais estivessem funcionando plenamente, deputada Élica, nós teríamos aí uma disposição de quase 1.800 vagas. Então, que a figura do Alexandre, com toda a sua energia, com todo o seu vigor, possa trazer aí a contribuição de fazer com que esses equipamentos federais fiquem à disposição do povo do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à nossa casa, mais uma vez, e agradecendo ao sempre gentil deputado Tandes, que é sempre muito gentil e me permita dizer sempre muito canhoso comigo. E eu agradeço muitíssimo. Um abraço. Muito obrigado, deputada Marta. Passo a palavra agora ao nosso convidado, doutor Alexandre Telles, diretor de gestão hospitalar do Ministério da Saúde, a quem, mais uma vez, eu agradeço muito pela prontidão e pela disponibilidade de vir aqui tão rapidamente conversar com a gente. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, deputado Tandes Vieira, o convite do senhor como presidente, mas também da Comissão de Saúde, essa comissão que, em outros momentos e outras posições da minha vida, que já fomos muito parceiros, enquanto a deputada Marta Rocha presidia, justamente nessas pautas de luta pelos hospitais federais. Então, sempre tive um contato constante com essa rede, na defesa pela reabertura de leitos e também na questão da contratação de pessoais. Queria saudar também o deputado Jorge Felipe Neto, a deputada Élica Taquimoto, a doutora Kitty Crawford, que a gente também tem mantido um diálogo e eu acho que a gente vai conseguir avançar muito na questão da regulação com o Estado e com o município, porque essa rede federal, acho que a gente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde tem uma função que é diferente de todos os outros locais da federação. Nos outros locais, nós somos gestores, construímos as políticas públicas, e aqui no Rio de Janeiro, além disso, com as orientações de Brasília, enfim, mas o Departamento de Gestão Estadual, especificamente, é o Departamento Prestador de Serviços. Então, a gente está aqui para prestar serviço, uma assistência à saúde de qualidade para a população do Rio de Janeiro. Nós, é importante constar que eu assumi no dia 9 de fevereiro o Departamento de Gestão Estadual, então tenho menos de dois meses nessa função, que recebi com muita honra o convite da ministra Nisa Trindade, a quem também transmito um abraço para todas as pessoas aqui presentes, da nossa ministra, para que a gente possa avançar nesse sentido. E nós temos uma recomendação e uma diretriz, antes de entrar aqui no nosso relatório, uma diretriz clara do nosso presidente e da nossa ministra. Nós temos que reestruturar esses hospitais federais. E essa reestruturação se faz com a abertura de leitos e com a redução da fila cirúrgica. Nós recebemos esses hospitais, deputado Tange, para a gente ter uma ideia da avaliação, com 8 mil pacientes na nossa fila interna. Então, 8 mil pessoas, obviamente, agravado pela questão da Covid, mas também por problemas administrativos, que a gente vai entrar um pouco mais adiante, que já passaram pela regulação, e estão aguardando para realizar um procedimento. Então, uma meta prioritária do Departamento de Ação Hospitalar, que cuida dos nossos seis hospitais, Federal de Bom Sucesso, Ipanema, Lagoa, Cardoso Fonte, Servidores e Bom Sucesso, são os nossos seis hospitais da rede, é justamente que a gente reduza essa fila. Não é razoável que a pessoa passe pela regulação e depois, quando ela chega na esperança que vai ter uma consulta, ela fique meses e meses esperando para realizar, de fato, o procedimento. O nosso primeiro ato, e aí foi a portaria número um do Departamento de Ação Hospitalar, publicado no Boletim de Serviço do Ministério, foi justamente constituir uma comissão que foi integralmente composta por servidores e pessoas vinculadas ao Ministério da Saúde para fazer um diagnóstico de como nós recebemos essa rede. Essa comissão, no dia 22 de março, entregou o relatório, esse relatório já foi submetido para o Ministério da Saúde, está em fase de ajustes finais, a nossa expectativa é que ele seja publicizado, um relatório de mais de 300 páginas, então, bem detalhado da situação em que a gente recebeu esses hospitais. E aí, eu acho que a gente tem algumas questões que são importantes da gente falar, porque quando a gente recebe uma casa nova e a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que fazer o diagnóstico. A gente só sabe para onde a gente vai querer chegar quando a gente sabe aonde a gente está. E a situação que a gente recebeu foi muito ruim. Nós recebemos com mais de 500 leitos fechados esses hospitais, e é importante dizer que esses dados são dados públicos da plataforma do Censo Público Hospitalar, que é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, e desde o dia 1º de janeiro até hoje, nós temos mais 363 pacientes internados na rede federal, passando a ter menos de 286 leitos impedidos. Isso é um resultado que nós tivemos fazendo remanejamento, equalizando os recursos, recursos humanos e recursos também, enfim, de equipamentos, de insumos, mas isso já é uma grande vitória. Mas isso não atinge a nossa meta, porque a nossa meta e o nosso compromisso do governo federal é de reabrir totalmente esses leitos. Mas a gente já tem uma abertura expressiva com o aumento da nossa oferta para regulação. Mas vou pontuar hospital por hospital como a gente recebeu. No Hospital Federal do Andaraí, o Hospital Federal do Andaraí, que tem uma história, que tem ali, sempre foi, quem conhece da nossa rede federal sabe que ali um hospital que tinha uma grande emergência, que foi demolida, e essa emergência não foi reconstruída. A gente tem a questão do centro de tratamento de queimados, boa parte dos cirurgiões plásticos hoje que atuam no Brasil se formaram ali e passaram por ali. Eu converso com os médicos mais experientes, não mais antigos que eu, e falam justamente que era um grande orgulho, uma enorme concorrência para você ser estagiário do Hospital Federal do Andaraí, no centro de tratamento de queimados, e o que nós vivemos no último momento, no último governo, foi justamente o esvaziamento desse centro de tratamento de queimados. Para ter noção, a gente oferece vaga, mas pelo perfil que a gente recebeu, a gente só não consegue fazer um grande queimado, de grande complexidade. Isso demonstra o desmonte que nós tivemos naquele serviço, que foi uma referência não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. E é um compromisso do governo federal da gente reabrir e a gente colocar a obra para frente, de duplicar aquele centro de tratamento de queimados, porque a população precisa disso. E isso a gente já tem um número razoável de cirurgiões plásticas, obviamente a gente precisa aumentar o gargalo ali naquele setor, é justamente os equipamentos, porque um centro de tratamento de queimados, ele tem que funcionar como um centro de terapia intensiva. Então a gente precisa de ter esses equipamentos que foram desmontados. Então a gente tem a perspectiva de dobrar esse centro de tratamento de queimados e voltar a atender a população do modo como a gente fazia. Mas, além disso, recebemos a emergência pediátrica do Hospital Federal de Andaraí fechada, a unidade coronariana fechada. A gente vive um momento, e a Kit sabe muito bem disso, do aumento do tempo para as pessoas realizarem procedimentos cardiológicos, em especial o cateterismo, e nós recebemos essa unidade coronariana fechada. CTI de oito leitos fechados, o décimo andar da antiga maternidade fechada, três salas de pequenas cirurgias fechadas, quatro leitos de recuperação de pós-anestésicos fechados. Então esse é o cenário específico do Hospital Federal de Andaraí. Também o Hospital de Andaraí, ele tem, ao longo dos anos, uma mudança do perfil dele, com um aumento do número de pacientes oncológicos, muitos deles adentrando por aquela emergência, ali que a gente vai melhorar. É importante já, é o primeiro lugar que a gente está falando isso, e aí eu sou médico de família, a gente faz muito debate da questão da humanização em saúde e do atendimento de qualidade para os nossos usuários. E uma das questões primordial é a gente atender a pessoa com dignidade. E hoje os nossos pacientes, isso já é publicizado na mídia, quimioterápicos estão recebendo num lugar improvisado, mas na semana que vem nós estaremos inaugurando o terceiro andar de um prédio anexo para que a gente consiga realizar o tratamento com qualidade, com dignidade, com humanização, que é o que preconiza dos nossos pacientes que estão em quimioterapia, que merecem todo o cuidado, todo o respeito, e que serão assim tratados por essa gestão. Então, a gente tem um centro ali, a gente tem perspectivas também para o Hospital Federal de Andaraí, não só problemas. Além da inauguração desse novo espaço, estamos já estudando a volta da emergência física, do prédio da emergência, e também nós vamos ter o primeiro, previsto para agosto, mas com uma possibilidade de alteração de alguns meses, o primeiro centro de radioterapia da Rede Federal, que vai ajudar muito a nossa fila. em relação ao Hospital Federal de Bom Sucesso, o Hospital Federal de Bom Sucesso é um hospital que eu tenho muito carinho. Aliás, é um hospital que, na última gestão, nós tivemos um incêndio, que destruiu parte do hospital. É um hospital que teve um esvaziamento, logo após o incêndio, dos seus servidores, que foram remanejados, boa parte deles já voltou, mas é um hospital também que tem muita história, uma história de uma emergência, que funcionaria há muitos anos, que é referência para aquela população ali de Bom Sucesso, Manguinhos e adjacências, e que também enfrenta problemas. Dentre os problemas que a gente tem no Hospital Federal do Andaraí, são o hospital dia fechado, o pós-operatório fechado, a diálise peritonial e a cardiologia, nós recebemos fechados, e salas cirúrgicas, e quatro salas cirúrgicas fechadas, nós recebemos um total de 140 leitos fechados. O Hospital Federal Cardoso Fontes, é um hospital em que nós temos uma emergência, que funciona lá, inclusive é uma das principais emergências de Jacarepaguá, fornecendo um atendimento para a população, um hospital que tem um perfil de pacientes oncológicos também grande, e que nós recebemos setores fechados também. A expansão da cirurgia pediátrica, e o antigo espaço da urologia, o centro cirúrgico ambulatorial fechado. O Hospital Federal de Ipanema, o pós-operatório fechado, três salas cirúrgicas fechadas, e o CTI também, que tem uma possibilidade, que poderia estar atendendo a população, fechado. Esses são só os principais tópicos que eu estou listando, mas o número de setores fechados que a gente recebeu é muito maior, e vai ser publicizado dentro desse relatório. O Hospital Federal da Lagoa, unidade coronariana fechada, que nós recebemos, unidade pós-operatória fechada, unidade semi-intensiva fechada, salas cirúrgicas fechadas, no total, nesses setores, de 34 leitos. O Hospital Federal dos Servidores do Estado, neurocirurgia fechada, bucomaxila fechada, cirurgia geral fechada, com seis salas cirúrgicas fechadas. E é um compromisso nosso, todas essas salas cirúrgicas que estão fechadas, que a gente consiga reabrir nos próximos meses, é uma meta de curto prazo. Reabrir essas salas, para que a gente possa também melhorar. Além de abrir, a gente tem que melhorar o tempo de utilização das nossas salas, e utilizar ela de uma maneira mais sensacional. A gente percebe que, mesmo as salas que estão abertas, da maneira como a gente recebeu esses hospitais, elas não têm sido, estavam sendo utilizadas, na sua capacidade máxima, um percentual de cancelamentos, de cirurgias por motivos evitáveis, que não é razoável. Então, a gente tem apresentado, por falta de equipamentos, por falta, enfim, de manejo adequado dos pacientes, e a gente tem essa meta de reduzir esse percentual de 30% de, enfim, cirurgias que são canceladas. E, dentre os principais problemas que a gente aponta, no nosso relatório para o fechamento de leitos, é justamente o estado que a gente recebeu esses hospitais nas mais diversas áreas. Nós já temos uma ação civil pública de 2017, que constatou um déficit de pessoal, uma ação civil pública que, inclusive, é muito conhecida por essa comissão, que, inclusive, eu acho que é amigo escuro dessa ação. Então, nós temos esse déficit, uma solução a isso foi a realização da contratação temporária, que, inclusive, é uma determinação judicial também, para além de uma medida provisória. E nós temos essa... Atualmente, nós temos uma autorização para a contratação de recursos humanos, e nós solicitaremos a ampliação. Muito em consonância também, que, se for aprovado pelo Senado a medida provisória, como foi aprovada na Câmara, isso vai dar um aumento de cerca de 826 profissionais na rede. Isso a gente ainda vai discutir internamente no Ministério, mas todo esse aumento, muito casado, com quais serviços serão abertos. A gente já tem um estudo do Ministério priorizando justamente as áreas que o COSEMES, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, apontam. Só uma pergunta. São 826 profissionais médicos ou profissionais de enfermagem também? Não, são 826 profissionais, e aí, no estudo técnico, a gente envia o perfil. Até porque existe a disponibilidade financeira para cada uma das categorias. Sendo aprovada, aí vai para a SAA, enfim, para o Ministério da Fazenda, para a gente definir o perfil. Então, nós... A prioridade nossa de reabertura com esses profissionais é justamente o que o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde colocou, que é justamente... Recebi, aliás, a primeira reunião da nova... da presidente do COSEMES, que a doutora Guta foi justamente no DGH, justamente para a gente colocar muita colaboração com as 92 Secretarias Municipais de Saúde que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai trabalhar nesse sentido, justamente potencializando a oncologia. Precisamos contratar oncologistas para bom sucesso, precisamos fortalecer esse serviço, oncologistas clínicos. Nós também vamos trabalhar a parte da cardiologia e materno-infantil, que é justamente o que o relatório do COSEMES aponta como prioridade para a nossa população, com estudo feito em todos os municípios, e a vocação dos nossos hospitais é atender à alta complexidade. Então, a gente precisa cumprir isso, apesar que, historicamente, dados do observatório da Fundação de Gestão Hospitalar da Fundação Oswaldo Cruz apontam que, nos últimos anos, a gente tem a diminuição do número de procedimentos de alta complexidade na nossa rede federal. Então, é uma curva que a gente tem que jogar para cima. A gente tem que reverter essa curva e a gente voltar a fazer esses procedimentos. A gente consegue voltar a fazer esses procedimentos com a abertura desses serviços, com a contratação racional de pessoas. Estamos realizando um estudo técnico, porque recebemos, apesar de a gente ter essa contratação muito tempo de contratos temporários da União, nós recebemos o Ministério sem nenhum processo fundamentado do déficit. A gente tem o déficit de 2017, mas a correr aposentadorias, exonerações, vacâncias, enfim, licenças de diversos motivos, enfim, previsto na Lei nº 8.112 do Servidor Público, e nós já estamos trabalhando para, junto com o nosso setor de gestão de pessoas, realizar um estudo para aprovimento efetivo desses cargos. Então, isso é muito importante, falar como nós recebemos essa questão dos recursos humanos. Em relação à infraestrutura, nós recebemos equipamentos totalmente deteriorados também. Qualquer um de nós que hoje adentrar o Hospital Federal dos Servidores e for no Instituto do Cérebro, vai perceber que lá nós temos uma obra que era para ser de seis andares, foi avançada até o terceiro andar, mas existe lá essa capacidade totalmente deteriorada, totalmente necessitando de obras, que nunca sequer foi inaugurada pelo Ministério da Saúde. Nós também temos a questão da própria emergência do Andaraí, que não foi reconstruída, duas cozinhas, a questão de unidade de terapia intensiva, o próprio CTI do Hospital Federal do Andaraí, que são questões que a gente recebeu precisando de obras e manutenções. É inadmissível receber um Hospital Federal que tem leito fechado por goteira. E foi essa situação, e essa situação que eu estou falando aqui é pública, porque isso qualquer um constata o motivo de fechamento no censo público hospitalar, da Secretaria Municipal de Saúde, mas é a situação que a gente recebeu com goteira dentro dos hospitais. Em relação ao nosso parque tecnológico, nós temos uma obsolescência da maneira que nós recebemos o nosso parque tecnológico. A Comissão de Verificação do Hospital Federal de Bom Sucesso estima que, só em Bom Sucesso, 80% dos equipamentos já estão obsoletos. Esse percentual também é grande nos outros hospitais. A gente já instituiu comissões nesses hospitais para estar trabalhando nisso, porque é o que vinha acontecendo no último período. Os hospitais só se movimentavam para trocas quando um equipamento quebrava, não tinha um planejamento preventivo. Por exemplo, o Hospital Federal de Servidores está sem realizar o cateterismo, e aquelas máquinas antigas passaram por vários reparos e não teve uma programação de compra de um novo aparelho para a gente realizar esse procedimento, mas no próximo mês nós já vamos estar voltando a realizar cateterismo no Hospital Federal de Servidores. Uma dificuldade também administrativa que nós tínhamos. Nós temos hospitais que, no último período, apesar dessa obsolescência, apesar da queixa da falta de insumos na última gestão, recursos foram devolvidos por incapacidade de execução da gestão que ali estava. Então, questões que a gente precisa avançar, uma questão do mobiliário, e a gente tem que avançar também na discussão da efetivação dessas mãos de obra, dessa mão de obra dos nossos hospitais federais. Mas, apesar dessas questões todas, a gente tem um caminho, uma meta, e a nossa meta é justamente a valorização dos nossos servidores, que são o nosso principal patrimônio da rede federal, e também a gente prestar um serviço de assistência com qualidade, realizando, voltando com as comissões de deshospitalização, que isso é muito importante, diminuindo o paciente de longa permanência que a gente tem nas nossas unidades, inclusive hoje o DGH está realizando um simpósio justamente sobre esse tema, e aí é muito importante a parceria dos municípios, mas os resultados que a gente já tem nesse pouco mais de dois meses, desse pouco menos de dois meses, são de 363 pacientes, e um aperfeiçoamento da nossa meta da fila cirúrgica, para a gente conseguir tirar essas pessoas, dessas 8 mil pessoas que estão esperando, para realizar procedimentos nas nossas unidades, e também o aumento, para a gente chegar na nossa meta inicial, que são a abertura, nos próximos meses, de 500 leitos, e a gente avançar no plano de regulação com o Estado e com o município do Rio de Janeiro, que a gente já está em tratativas, a gente ainda não conseguiu fechar, mas tenho muita certeza aqui de que a gente vai chegar, a gente está aumentando essa oferta para a população do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor Alexandre. Eu queria tomar liberdade aqui, em nome da comissão, eu acho que os meus colegas vão concordar, de já deixar uma proposta de encaminhamento, de que assim que o senhor tiver esse diagnóstico mais completo sobre a questão da infraestrutura e a questão da engenharia clínica, dos equipamentos, da reposição de equipamentos, eu acho que nós aqui podemos tentar articular com a bancada federal, registrar a presença da deputada Carla Machado, a gente pode tentar articular com a bancada federal uma emenda de bancada, porque é um assunto que afeta todo o nosso Estado, afeta todos os partidos. A deputada Élica pode ajudar na bancada do PT, a deputada Marta na do PDT, o deputado Jorge Felipe também tem uma capacidade de articulação enorme, com vários partidos. Eu acho que em nome da comissão a gente pode assumir esse compromisso com o senhor aqui, de tentar lutar por recursos também para ajudar nesse desafio que realmente é muito grande. Essa questão dos hospitais, quando eles passam do ponto da manutenção, a recuperação é custosa, demorada, e o senhor vai precisar de toda a ajuda possível. Então, eu já queria colocar a comissão aqui à disposição para ajudar nessa mobilização, que eu tenho certeza que é um tema que vai tocar os parlamentares federais também, e o senhor não vai ter dificuldade de conseguir o recurso para isso. Eu queria aproveitar e solicitar, se o senhor puder entrar um pouquinho mais nessa questão da regulação, com a doutora Kitt, e tentar passar para a gente quais são as dificuldades, mais do ponto de vista prática e objetivo, só para aprender mesmo e entender o processo que vocês estão tentando construir. Bom, isso também, esse debate, ele vem fruto de um termo que foi firmado pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e a Secretaria Estadual de Saúde, no âmbito de uma ação civil pública, então tem sido acompanhado pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública Federal, em que foi feito um plano em termos da regulação. Esse plano, ele chegou no momento, que é o PCEP, esse plano chegou no momento de a gente fazer uma regulação, a gente ainda vai entrar na discussão desse plano, dessa pactuação, mas nós estamos fazendo um plano simplificado, enquanto a gente avança nisso, que é o plano de regulação. Esse é o estágio que a gente está. A gente tem discutido com o Estado e com o município, com reuniões frequentes, na última semana, nós devemos ter tido três reuniões, justamente porque esse plano, ele prevê a oferta mensal que cada unidade federal vai fazer para cada um desses entes, tanto para a Secretaria Estadual de Saúde, consequentemente para a Regulação Estadual, quanto para a Secretaria Municipal de Saúde. A gente já, esses leitos daqui que eu estou citando, eles já estão sendo ofertados, tanto uma parte dele é utilizada para reduzir a nossa fila interna, desses oito mil pacientes, e uma outra parte desses leitos já passaram a ser ofertados para a regulação. Em relação a esse plano, a gente tem procurado aumentar, e aí esse plano prevê a redução, revisão a cada três meses, o número de procedimentos em cada uma das nossas unidades. Esse plano ainda não foi divulgado, ainda não foi firmado, porque a gente ainda não chegou a um equacionamento, mas, conforme eu falei aqui e reafirmo para a KIT, nós estamos aumentando alguns procedimentos, tem algumas questões que o Ministério da Saúde tem que melhorar, em especial o lançamento dos sistemas de informação, que a nossa produção real é abaixo da produção, é muito acima, aliás, da produção que consta no sistema de informação, justamente pela falta de informatização que a gente vive nas nossas unidades. Então, esse plano, a gente ainda está num momento embrionário, mas a gente espera, até porque a gente tem pouco tempo para isso, do tempo de dilatar, de dilação desse prazo, que a gente, nos próximos dez dias, a gente consiga fechar, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, aumentando muitas ofertas para a população do Rio de Janeiro, tanto do Estado quanto do município. Só para eu entender perfeitamente, esses oito mil pacientes que estão em fila de cirurgia interna, são pacientes que foram atendidos nos ambulatórios dos hospitais e já foram encaminhados ali internamente. Não existe a possibilidade de estar duplicado, por exemplo, na fila do sistema da regulação estadual. Esses pacientes são pacientes que já passaram por uma primeira avaliação no âmbito dos hospitais federais e que aguardam o procedimento. Eles podem, eventualmente, ter sido reinseridos. Eles podem ter sido... Kit, me ajuda aqui. Eles podem ter sido encaminhados pelo CER, por exemplo, para um hospital de bom sucesso, ter feito a primeira consulta lá, ter sido encaminhado para o risco cirúrgico e para a cirurgia e estar parado na fila interna deles lá e estar no seu sistema também ainda, ou não? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Puxa mais um microfone para perto. Vou responder inicialmente a sua pergunta e depois até vou complementar algumas informações do doutor Alexandre Telles. Esse paciente que está na fila interna dos seis federais, dos três institutos ou de qualquer outra instituição de saúde, teoricamente, ele já passou pela regulação estadual, ele já foi direcionado para uma unidade que acolha o perfil daquele paciente e, a partir desse momento que ele teve a sua primeira consulta e a unidade deu o atendido dele no sistema, esse paciente passa a ter um compromisso e ser um compromisso da unidade que o acolheu. Então, em que momento essa cirurgia... Se a cirurgia vai ser feita ou se vai tentar um tratamento conservador, em que momento essa cirurgia vai ser realizada, que exames ele precisa realizar antes do atendimento, isso é uma decisão do médico que acolheu aquele paciente. Eventualmente, pode ser que a gente tenha algum paciente repetido. O paciente que foi atendido no bom sucesso e que está esperando uma consulta há muito tempo, ele retorna para a atenção básica reclamando de dor e, se ele tiver como atendido, como chegada confirmada no sistema, o sistema consegue reinserir esse paciente. Ontem, inclusive, às 11 horas da noite, estávamos na Secretaria de Saúde com o secretário. Ele vai fazer um pedido de fornecimento das filas cirúrgicas internas para a gente poder fazer um cruzamento dessas informações para ver se a gente, efetivamente, para a gente entender qual é o tamanho efetivo do problema do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai começar por algumas patologias específicas de maior volume. Em relação aos federais, ao doutor Alexandre, ele realmente chegou há pouco tempo. A gente vem tentando construir um plano de regulação mínimo. E a gente já tentou vários modelos. A gente já tentou o modelo de o leito 1, 2 e 3 é da regulação, o leito 4, 5 e 6 fica do hospital para o seu giro interno. E foi uma experiência que não deu muito certo, porque a cama quebrada estava no 1, 2 e 3, porque a ausência do monitor estava no 1, 2 e 3. Então, a gente veio repactuando esse modelo de regulação para as unidades federais. Começamos uma rodada de conversa. Em setembro do ano passado, onde sentou à mesa a regulação do município do Rio de Janeiro, a regulação do Estado, e a direção e o corpo técnico operacional de cada unidade. fizemos várias reuniões, achamos que chegamos no plano de regulação, que fosse a contento, onde a regulação abriu os seus dados, os seus números, que, no caso do Estado, eles são públicos, estão no painel, mas a gente trouxe para essa mesa o número de pacientes em cada subfila que a gente regula, e até para demonstrar a necessidade que o Estado, e aí eu diria que não só o Estado, a União tem dessas estruturas, que não são pequenas, que têm um perfil de alta complexidade, mas hoje produzem muito mais de média, e a gente entende todas as dificuldades, que isso não está apenas na mão do DGH, a gente entende que a reposição de RH vem de outras instâncias, do Ministério da Saúde, mas que a gente precisa sentar e dizer, olha, o meu problema é esse, eu preciso de ajuda. A regulação estadual precisa de ajuda na alta complexidade. A gente tem uma demanda dos 92 municípios, é uma demanda que é muito além da oferta que a gente tem hoje. Quando eu vejo... Vou dar um exemplo, que é a minha fila mais problemática, que é a fila do joelho, da cirurgia do joelho, é a minha maior fila. Tinha ontem, às 6 horas da tarde, 10.500 pacientes aguardando. Para essa primeira consulta, e entram por mês 955 pacientes, mas a minha oferta total, entre os seis federais, o INTO, e a oferta dos três hospitais estaduais especializados em ortopedia, ela fecha em 700 consultas. Então, por mês, me faltam 255 consultas para atendimento do joelho. A gente tem indicação equivocada? Tem. Mas a gente precisa de um especialista para dizer que aquela indicação está equivocada. Então, a gente precisa de um aumento dessa oferta, porque a população não vai deixar de chegar. E eu nem quero que isso aconteça. Eu estou aqui para ser acesso, não para ser barreira. Então, não adianta eu criar um protocolo mirabolante, que aí eu diminuo a entrada e eu não atendo a população. Não é isso que a gente quer. De fato, a gente teve três reuniões semanas passadas, três reuniões nada fácil, porque a gente fica dividido, a gente entende as dificuldades da unidade, mas eu estou aqui para brigar pela população. E aí eu preciso trazer um choque de realidade e me somar à necessidade que esses hospitais têm de ajuda. São grandes estruturas. O Estado, o Brasil, não pode abrir mão dessas estruturas. E elas precisam cumprir o papel ao qual elas foram designadas, que é a alta complexidade. Mas, hoje, eles têm limitação, inclusive, para fazer a média, porque falta RH, falta RH médico, falta RH de enfermagem. Em algumas unidades, falta insumo. E aí é um outro questionamento, porque as unidades são orçamentadas, não deveria faltar. E aí a gente vem conversando com as unidades, vem brigando e vem pontuando, porque, se a gente não demonstrar qual é a necessidade da população, jamais eles vão conseguir se planejar. E jamais a gente vai conseguir atender essa população que aí está. Obrigado, doutora. Acho que a sua fala exemplificou bem a angústia de todos nós, de tentar encontrar a solução para um problema tão difícil, tão complicado, tão complexo, tão longo. A gente sabe que o desafio da equipe do Dr. Alexandre, queria registrar a presença também do Júlio Moreira Noronha, da Tatiana Martins Alves, do Carlos Ney, acompanhando o Dr. Alexandre. É uma equipe que chegou agora ao DGH, mas que tem uma missão muito difícil, mas tão difícil quanto importante para a gente. e a nossa ideia aqui realmente é tentar ajudar vocês a formar esse diagnóstico o mais rápido possível, para que a gente também consiga, da maneira que a gente puder, colocar a força política que essa casa tem para ajudar a encontrar soluções, para apoiar vocês na solução desses problemas. Queria passar a palavra à deputada Marta Rocha, quer falar? Bom, presidente, inicialmente, elogiar aí o seu encaminhamento, de nós nos agruparmos de uma forma suprapartidária, de modo a contribuir para a solução do problema, que é importante que seja resolvido, e acho que cada um de nós tem uma parcela de liderança política que pode ajudar na construção dessa saída. Mas eu queria fazer uma observação, doutor Alexandre, pedindo aí um olhar, porque o que nós observamos, e muito por conta do que nós acabamos de ouvir da representação da Secretaria de Estado de Saúde, nós observamos que, em tempos de pandemia, é óbvio que nós ficamos focados na solução daquele grave problema, daquela grave epidemia. E, sem dúvida nenhuma, as questões de alta complexidade foram colocadas de lado, e as cirurgias eletivas também. Eu, quando a senhora falou o problema que mais doía, eu jurava que a senhora fosse falar do câncer de mama, porque era algo que sempre chega aqui aos nossos gabinetes. Eu acho que não precisa estar numa comissão de saúde ou na presidência da comissão de saúde para recebermos na nossa caixa postal inúmeros pedidos de ajuda, e eles ficam mais ou menos se deslocando, ora para a questão da cirurgia cardíaca, para a questão da oncologia, e também para a questão da ortopedia. Eu acho que esses três vetores, eles dominam aí as demandas que chegam ao nosso gabinete. É óbvio que a gente consegue entender as dificuldades, e ninguém tem dúvida que houve um desmonte nos últimos quatro anos, acho que a gente não tem dúvida disso. Como o próprio doutor Alexandre colocou, a comissão de saúde foi também figura de duas ações civis públicas, uma relativa à contratação de servidores, em que nós ganhamos uma liminar para a contratação de 700 servidores nos hospitais federais, e a outra, mais recentemente, que entramos, e tão logo entramos com essa ação, é a representação do então governo, ainda no outro mandato, que não havia decidido quanto à prorrogação de um contrato, teve uma medida provisória de prorrogar o contrato por mais 12 meses. Mas eu queria entender se dentro da área de atuação exatamente do seu departamento geral, se tem algo que seja para olhar esses pontos eletivos, porque eu acho que a gente precisa da regulação, eu concordo que essa regulação, ela pode nos expressar a verdade, provavelmente vai ter dados cruzados, mas esses dados cruzados não serão suficientes para diminuir de uma forma potente o número de atendimentos que estão sendo necessários, mas eu acho que isso faz parte mesmo de um bom fluxo para a organização desse sistema de regulação, mas eu quero entender se a secretaria, se o departamento, nesse diagnóstico, tem esse olhar diferenciado para esses grandes problemas, e eu coloquei aqui, é a questão da... E aí falando sobre a questão do câncer de mama e câncer de colo de útero, e exatamente isso, cardiologia, oncologia e ortopedia, e se o INTO, nesse nova concepção, se o INTO também, como está essa fila, o que a gente pode... Se tem um olhar focado para esses problemas que, sem dúvida nenhuma, fazem parte também dos resultados, dos movimentos de administração que foram feitos também diante do impacto da pandemia da COVID-19. Doutor Alexandre. Hoje, a gente está... O DGH, ele é responsável pelos seis hospitais federais. Hoje foi nomeada a doutora Germana, foi publicada em diário oficial, que ela está retornando para a direção do Instituto de Traumato-Otopedia, o INTO. Então, ela também com uma grande missão de reduzir a fila interna do INTO, mas tenho certeza que nós vamos ser parceiros nisso. Mas, nós temos, sim, esse olhar, esse planejamento do Departamento de Gestão Hospitalar. Ele olhou justamente esse foco da cardiologia, o foco da oncologia, que aí vai entrar o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Como eu disse, nos próximos meses, em agosto, a gente vai ter a inauguração do primeiro centro de radioterapia da Rede Federal, no Hospital Federal do Andaraí. Nós precisamos realizar o processo seletivo para a contratação de pessoas para esse local, mas vai ser um potente serviço. Nós, das nossas seis unidades, cinco, elas são na com, para tratamento justamente de câncer. E a gente vai fortalecer essa linha de cuidado. Hoje, eu não consigo realizar o chamamento de nenhuma pessoa da área de oncologia nesses certames que a gente já tem aprovados, porque todo banco já foi chamado, vai ser necessário realizar um novo processo seletivo que já foi solicitado para o Ministério da Saúde que a gente possa andar com essas contratações. Então, isso está no foco. A questão também da cardiologia, nós, nessa gestão, nós já abrimos oito leitos de unidade coronariana no Hospital Federal de Bom Sucesso. Desses leitos que eu coloquei, oito são de unidade coronariana em Bom Sucesso. Aumentamos a oferta de cateterismo em Bom Sucesso. No próximo mês, vamos estar voltando a realizar o cateterismo no Hospital Federal da Lagoa. E existe o nosso compromisso também de reabrir a unidade coronariana do Hospital Federal da Lagoa. Em relação à ortopedia, eu acho que a ortopedia é uma fila que, além do INTO, a Rede Federal e as unidades estaduais também sofrem muito com isso. Mas recebemos, por exemplo, o Hospital Federal de Bom Sucesso com artroscópio quebrado. Então, a gente está já realizando a manutenção de todos esses equipamentos, porque da condição que nós recebemos, nós, hoje, temos dificuldade de ampliar. Mas todos os processos para conserto, para a gente conseguir ampliar esses serviços, já estão em andamento por parte do Departamento de Ação Hospitalar do Ministério. Presidente, posso só fazer uma observação? Pedir só um lugar bem atento à questão dos exames, porque a realidade que a gente recebe hoje nas informações que chegam a essa casa é que, num diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, o senhor é médico, sabe disso melhor do que eu, o tempo é fundamental. No diagnóstico de câncer, o tempo é fundamental. E o que a gente tem observado é a demora na marcação do exame e, quando se consegue a marcação do exame, a realização, a demora no laudo. E aí, o relato que a gente chega a receber é de cerca de mulheres esperando um ano entre o primeiro sintoma, comparecimento ali no primeiro atendimento médico e, para receber o laudo, para justificar o encaminhamento, levando cerca de um ano. Então, se a gente pudesse ter sempre esse olhar na serenidade da resposta do exame, e também esse guia é fundamental. Com certeza, isso é importante, principalmente quando a gente está falando da área de câncer, o tempo é um fator primordial, até porque esse câncer pode se espalhar, enfim, evoluir por uma metástase. Isso é importante. Nossos hospitais federais, a gente está trabalhando também na questão do aumento do nosso serviço de apoio diagnóstico, mas, em relação à mamografia, a ultrassom, que são os primeiros elementos para realizar esse diagnóstico, apesar, a gente realiza também, mas esses são procedimentos que estariam no escopo mais dos municípios e do próprio Estado. Esse é outro gargalo, deputada, a senhora apontou muito bem, que isso acontece muito na prática. O paciente é encaminhado para um serviço de alta complexidade, e aí, para o médico fechar o diagnóstico, ele precisa de um exame que não é feito na própria unidade, e ele volta para o município do interior, precisando fazer, às vezes, uma biópsia ou um outro exame complicado, que não tem onde ele fazer. Aí ele entra na fila da regulação de novo para fazer o exame. Né, Kit? E aí, ele vai, às vezes, para outro hospital federal ou para outro lugar para fazer o exame, volta para a regulação para voltar com o exame na consulta. Então, o paciente fica meio jogado, perdido, a gente tem que buscar também, no futuro, avançar para tentar ter integralidade do diagnóstico na própria unidade. Doutora Kit. Lembrando que, na portaria, o NACOM, ele seria responsável pela realização desses exames de ASTREI. Deputada Marta Rocha, me permite uma correção. Talvez eu não tenha me expressado muito bem quando eu falei em relação da minha angústia, é porque hoje a fila do joelho é a minha maior fila, são 10.500 pessoas sofrendo diariamente com dor. É óbvio que o câncer, a oncologia, e o doutor Alexandre sabe disso porque a gente briga sobre isso exatamente, diariamente. A gente tem hoje o Hospital Federal de Bom Sucesso, um hospital imenso que já foi um grande prestador sem nenhum oncologista clínico na unidade. Então, quando eu venho avaliando a minha oferta de serviços, na oncologia, especificamente, de 2018 para cá, a gente vê que essa oferta só decresce e a população aumenta porque ela envelhece e aí, com isso, surgem mais demandas. Óbvio que a oncologia é a coisa mais doída porque a gente tem essa demanda maior do que a gente tem de oferta. Então, para alguns recursos, e hoje eu falo para a senhora que a mastologia não é o meu pior recurso dentro da oncologia, a cirurgia torácica é o meu pior recurso, os cânceres de pulmão, a cirurgia hepatobiliar, a parte de fígado, e a coloproctologia, que não deveria ser, mas é, são as minhas piores filas dentro da oncologia. em relação à parte cardiológica, a gente sofreu, ano passado, uma situação completamente inimaginável, ainda fruto da questão da pandemia, que foi a ausência da fabricação de contrastes. Então, nós tivemos que fazer uma escolha sofrida entre os pacientes mais graves internados, os pacientes em regime de internação que infartavam dos pacientes ambulatoriais. Então, a gente quase que fechou praticamente a porta para o cateterismo ambulatorial, que é aquele paciente que já infartou, mas que precisa de um estudo para ver o que é necessário para tentar atender aos pacientes que estavam infartados. O nosso tempo de espera para um cateterismo era de cinco dias, ele chegou a ser de vinte e poucos dias, porque as unidades não conseguiam sequer comprar o contraste, porque não existia fabricação. Da metade do ano para cá, eles voltaram a fabricar, mas aí a lei de procura de oferta em mercado, os preços de contraste ficaram absurdos e nós conseguimos agora quase que voltar à normalidade, ainda falta um pouco. Acredito que com a deliberação que o secretário de Estado de Saúde fez, onde ele cofinancia a parte cardiológica, onde ele paga a parte do cateterismo, onde ele paga a angioplastia, a colocação de estentes, para além do que se preconiza na portaria do Ministério da Saúde, que são dois estentes, ele vai passar a pagar o terceiro e o quarto, a gente deve voltar à questão cardiológica para dentro de uma normalidade de atendimento. Mas a oncologia, a Secretaria de Estado de Saúde tem tomado algumas atitudes, trouxe para a gestão estadual o Hospital Mário Cruyff para que haja uma parte, um financiamento maior e com isso, já que eles têm capacidade instalada e que a limitação de atendimento ficava por conta do contrato financeiro, o Estado puxou a gestão desse hospital para ele para aumentar a oferta de procedimentos e hoje, doutor Alexandre, a minha maior necessidade não está na radioterapia. Que bom que o Andaraí vai ter, acho que a gente precisa ter novos instrumentos, mas hoje a gente tem contra atualização de serviços onde eu consigo atender a radioterapia. O meu problema na oncologia hoje não está nem na cirurgia, o meu problema hoje está na quimioterapia e no tratamento oncológico desses pacientes. Era isso que eu tinha para colocar. aproveitando a deixa eu queria agradecer ao secretário doutor Luizinho por ter publicado na última sexta-feira a portaria liberando os recursos para a construção do hospital do câncer de Resende que também entra nesse processo de reorganização da rede oncológica do Estado junto com o hospital de Nova Friburgo e de outras unidades que estão sendo reabertas. Passar a palavra ao doutor Jorge Felipe Neto para o deputado Jorge Felipe Neto. Obrigado, meu presidente, querido Tande. primeiro assim, a gente sabe que é uma fidalguia doutor Alexandre você, vossa excelência está aqui hoje presente com a gente uma vez que essa casa atinente aos problemas de saúde e competência estadual é claro que há uma interseção desses fatores mas queria fazer esse registro de que não seria uma obrigação vossa excelência estar aqui presente conosco e dizendo isso quero dizer que eu arrisco dizer que na busca pela verdade a gente às vezes tem que ser cutucar algumas feridas então eu queria começar perguntando a vossa excelência como é que quer dizer foi falado o número de 8 mil eu entendi que são cirurgias eletivas represadas tem um outro número de 10 mil que seria com base exame etc para ortopedia seria isso eu queria entender qual o tamanho do passivo dessa rede estadual o que a gente tem represado porque isso é fundamental a gente recebe todo santo dia algum pedido por parte da população é muito difícil você regular qualquer coisa na rede federal não querendo ser partidário em nada mas acho que esse desmonte não vem de 4 anos eu estou nessa casa 9 e o mesmo problema já ocorria nos idos de 2015 2016 quando a gente teve um absoluto colapso da rede estadual sobretudo o município do Rio inclusive teve que assumir a gestão de 3 hospitais estaduais grandes regionais são os hospitais da zona oeste do Rio de Janeiro a gente contou muito com a capacidade de suplementar da rede federal e isso isso não aconteceu isso não ocorreu então esses problemas são de muitos anos e me parece não sou gestor da área de saúde eu sou advogado mas já fui gestor público duas vezes já fui secretário municipal duas vezes e parece que o que a gente está fazendo falta aqui é justamente do basicão você imaginar que não tem uma sala pós-operatória nesses hospitais é algo inimaginável você imaginar que não tem CTI é algo inimaginável você imaginar como a doutora Kitt falou ali que o hospital de Bom Sesso meu primo foi estagiário fez residência ali no hospital de Bom Sesso e tinha um setor de oncologia maravilhoso estou falando dos idos de 2008 7 enfim tem bastante tempo isso então para entender esse quadro a gente precisa perguntar a vocês como é que está essa fila por item para que a gente possa fazer essa essa dissecção também com a Secretaria de Estado o que a gente pode ajudar e entender o orçamento verso essa quantidade de atendimentos pelo que eu estava vendo pelo portal da transparência ontem o orçamento executado de vocês saiu 5,4 qualquer coisa bilhões 5,5 vamos arredondar quanto está previsto para esse ano quantos foram os atendimentos no ano passado porque é muito dinheiro é muito dinheiro você imaginar que são duas cidades de Niterói ou são quatro cidades de Angra dos Reis em orçamento para os hospitais federais não era para a gente estar tendo o tamanho desse problema coisa tão base coisa absolutamente rasa do ponto de vista gerencial então são esses os questionamentos que eu queria entender de vossa excelência e como está funcionando efetivamente também a regulação hoje porque ao que eu tenho ciência é uma regulação um tanto quanto favorável a burlas você consegue vaga no Inca se você tiver um diretor amigo você consegue uma vaga no Inca se você tiver um conhecido isso é o que a população diz e aliás eu acredito muito nela então eu queria entender como é que está funcionando hoje como é que esse tipo de expediente é impedido por vocês para que haja de fato uma fila em que a população possa ter esperança de ter o seu problema resolvido sem passar por gabinete de deputado de vereador de ministro de diretor ou qualquer coisa do gênero agradeço essa pergunta já fui logo respondendo deputado Jorge Felipe eu acho que essa questão do número de 10 mil foi o número que a Kit trouxe em relação às cirurgias de joelho que estão solicitadas no estado e não só em relação a nossa rede federal então esse número de 10 mil é um número do estado que inclusive ela expressou a angústia dela que só aumenta esse número de 8 mil eu posso inclusive enviar para o deputado Tandiver em nome da comissão de saúde essa fila detalhada desses procedimentos mas são procedimentos na maior parte também ortopédicos nós temos um número grande de cirurgias plásticas reparadoras que compõem essa fila de 8 mil obviamente essa fila de 8 mil procedimentos ela está dividida em todos os hospitais e não só um mas eu vou enviar para a comissão de saúde a regulação acho que a regulação é uma coisa brilhante é uma coisa que ela traz a transparência que é a publicidade enfim os princípios da administração pública mas também que ela visa trazer equidade que é um dos nossos princípios do sistema único de saúde e nossos hospitais a oferta de vagas e a entrada deles aí eu não posso responder pelo INTO porque o meu departamento não cobre o INTO só os seis hospitais o Clementino também fica com a FRJ não fica com vocês isso por isso é o Hospital Federal de Bom Sucesso Ipanema Lagoa Cardoso Fontes Servidores do Estado e Andaraí são os nossos seis hospitais então o INTO o INTO o INCA e o INC que são os institutos nacionais são ligados direto à Secretaria de Atenção Especializada não são ligados ao Departamento de Gestão Hospitalar e os hospitais universitários são ligados ao MEC ao FRJ inclusive universidades que eu sou professor faço parte do corpo docente não aderiu ao EBSER ainda está ligado ainda está na administração e a Unirio está sim sendo administrada pela EBSER mas de fato o Departamento de Gestão Hospitalar a gente cuida desses seis hospitais então em relação à regulação hoje os nossos leitos eles são regulados o que que acontece nossos leitos e nossos procedimentos nós temos três hospitais nossos que tem uma forma de entrar por exemplo Cardoso Fontes a gente tem uma emergência que funciona então o paciente ele pode procurar o Hospital Cardoso Fontes e ser atendido pela emergência pelo ambulatorial isso da mesma maneira o Hospital Federal do Andaraí então inclusive muitos pacientes oncológicos procuram o Hospital Federal do Andaraí para ser atendido e a gente já está é aquele espaço no terceiro andar que eu disse que a gente vai estar inaugurando nos próximos dias para a gente trazer mais qualidade para esse para esse atendimento desses usuários então a gente tem um modo de entrada dos pacientes que apresentam alguma urgência ou emergência alguma demanda clínica que são justamente por essas por esse acesso da emergência que existe uma obrigação ética enquanto médico de atender e a gente também tem essas portas de entrada inclusive a gente tem que discutir essa vocação de cada um dos nossos hospitais porque é sempre uma escolha existe uma pressão para que a gente faça nas nossas unidades a emergência mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer alta complexidade então é um trade-off a gente tem que escolher o que a gente quer fazer porque não dá para fazer emergência e alta complexidade tudo ao mesmo tempo e é uma questão que é sempre solicitada para a gente e a gente também tem um compromisso que a gente não pode chegar lá simplesmente e fechar uma emergência sem ter um outro equipamento que substitua isso então é um debate que tem que ser feito com muito cuidado delicadeza com o controle social com os usuários com os trabalhadores mas principalmente com os outros entes da federação porque se eu tenho pacientes entrando pela emergência eu deixo de operar um paciente e boa parte dos nossos cancelamentos também são por isso eu deixo de operar um paciente complexo que seria uma cirurgia de alta complexidade mas que é eletiva que poderia esperar porque eu estou operando um paciente justamente na emergência isso acontece esse orçamento esse orçamento então eu entendi que foi juntou essas unidades que não juntou as 10 é então esse não é o orçamento que a gente tem no departamento de gestão hospitalar o nosso orçamento sem recursos humanos e aí a última dotação é de 806 milhões não chega isso sem recursos humanos a gente inclusive se a gente pega os últimos anos a gente tem uma diminuição do orçamento das nossas unidades federais então esse orçamento ele a gestão passada inclusive devolveu recursos como eu disse como eu disse aqui na na minha fala mas o nosso orçamento é esse para a gente administrar os seis hospitais com cirurgias complexas caras porque fazer alta complexidade também demanda um investimento elevado e com o desafio da gente renovar todo esse parque tecnológico então se a gente for verificar esse orçamento não está sobrando e não estamos com uma margem confortável aqui eu tenho aqui inclusive o orçamento por hospital que eu posso deixar com o presidente da comissão para ele transmitir para os demais membros perfeito esse orçamento está sem RH então com 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 o RH RH que você está falando gasto com pessoal rubrica de gasto com pessoal os servidores no caso quando eu falo RH eu estou falando servidores ativos inativos porque os inativos entram na conta e também as pessoas são contratadas por meio de CTUs contratos temporários da União você pode depois fazer essa distinção enviar para a gente também claro já enviei sem o RH mas posso enviar com RH também já está nas mãos da presidência da comissão por hospital obrigado doutor deputada Élica quer falar alguma coisa não só parabenizar mesmo eu acho eu estou aqui absorvendo muita coisa como eu falei disponibilizando a comissão da ciência e tecnologia para ajudar a solucionar esses problemas urgentes parabenizar o presidente da comissão da saúde por essa iniciativa Alexandre muito prazer doutora Kitt absorvendo o que vocês estão falando enfim trabalhar para a gente recuperar tudo isso fazer o que tem que ser feito obrigado queria registrar a presença também da Rose Filgueiras e doutor Luiz Roberto Tenório o professor Mauro Osório queria usar a palavra ali alguém pode passar o microfone para mim por favor presidente vou pedir só uma licença que eu tenho que presidir a comissão de emendas bom parabenizar deputado Trande deputado Élica pela iniciativa saudar todos os deputados e deputados e vou fazer uma coisa saudar saudar o doutor Alexandre e doutor Alexandre doutor Alexandre por favor eu ia sugerir primeiro deputado Trande que essa emenda ela não se limitasse aos seis hospitais que o doutor Alexandre está dirigindo porque na verdade nós no Rio de Janeiro nós temos mais de 80 e poucas unidades hospitalares federais mais de 30 estão no estado do Rio de Janeiro e é uma confusão eu acho até que a gente tem que trabalhar como é que a gente implanta o SUS no estado do Rio de Janeiro eu tenho a impressão que nunca foi implantado ou seja a área federal tem seis hospitais que estão com o doutor Alexandre tem os hospitais universitários tem os hospitais das Forças Armadas tem os hospitais que estão direto com o Ministério da Saúde enfim então a gente vê a confusão que eu acho que um dos desafios nossos é como é que a gente implanta o SUS no estado do Rio de Janeiro e acho que essa emenda da bancada federal ela devia abranger ver o deputado Alecão também todas as unidades essas 30 31 se não me engano unidades as pra lá as federais estão no Rio de Janeiro e ver como é que pode fazer uma emenda atingindo isso tudo e colocando isso o desafio eu acho que é ver como é que como é que implanta isso como disse o deputado Jorge esse problema não é de hoje nós temos uma taxa de mortalidade materna no estado do Rio de Janeiro que é pior que a média do norte e do nordeste é uma vergonha então a gente precisa ver que problema estrutural é esse da saúde no estado do Rio de Janeiro que o estado tem um problema estrutural geral como é que a gente implanta o SUS aqui que emenda é essa que eu acho que não devia se restringir com todo respeito ao doutor Alexandre as seis unidades que ele dirige eu acho que tem que ser viu Élica que também tem muitas universitárias vinculadas mais ao Ministério da Educação mas também a área de Ciência e Tecnologia ou seja a emenda para todas as unidades federais que tem no Rio como é que a gente implanta o SUS e como é que faz essa parte de recursos humanos nós entrevistamos recentemente a assessoria fiscal o doutor Alexandre quando ele era secretário estadual de saúde ele disse para nós que foi o último concurso que teve para médico foi o que ele fez então quer dizer falta gente vai ser só com contrato temporário só contrato emergencial vai ser com a essa vai ter carreira não vai ter carreira nenhuma organização vive sem um corpo de pessoal permanente então eu acho que tem desafios realmente estruturais e sugiro que essa emenda seja para todas as unidades federais no Rio como é que a gente implanta o SUS e o que precisa ter de política de recursos humanos para isso ou seja organizar isso de fato toda essa rede que tem no Rio que o Rio tem uma vantagem que é ter uma rede pública muito grande e tem uma desvantagem que é ter uma rede pública muito grande com muitos donos então como é que a gente integra isso fazer essa emenda para todas as unidades federais e como é que pode ter uma política de recursos humanos Obrigado professor Mauro Osório se você quer fazer uma colocação Eu posso isso está no nosso radar em questão da política de recursos humanos o último concurso do Ministério da Saúde também tem mais de uma década então nós também carecemos de uma maneira de provimento efetivo desse enfim desse quadro de recursos humanos a solução encontrada tem sido a contratação de contratos temporários da União como eu disse na minha fala a gente já está realizando um levantamento através da nossa coordenação de gestão de pessoas do nosso déficit real porque nós recebemos há menos de dois meses um departamento sem o estudo do déficit real que possa subsidiar a gente a abertura até de um processo administrativo para solicitar concurso público então estamos nessas etapas levantar o deste para solicitar de que maneira nós faremos esse provimento efetivo tendo noção que não é bom e isso eu falo como médico como gestor não é benéfico para a rede essa questão dos contratos temporários que de seis em seis meses a gente tem alternância de profissionais numa rede de alta complexidade então você treina a pessoa você qualifica aquela pessoa para aquele serviço e depois a pessoa vai embora se a gente quer fazer alta complexidade essa não pode ser a solução e a gente tem justamente se debruçado nisso debruçado na questão do provimento efetivo obrigado o nosso enfim o SUS eu acho que a gente tem encaminhado para uma questão de diálogo entre os três entes da federação tenho notícias que em outros momentos esse diálogo não fluiu tão bem nós temos o gestor estadual o gestor municipal e a união aqui e a união através do MEC e através do Ministério da Saúde agora deu até uma questão uma melhora porque antes o DGH estava ligado à Secretaria Executiva e os institutos à Secretaria de Atenção Especializada agora o DGH mudou e foi para a SAIS então pelo menos a gente tem a gente tem a mesma a mesma gestão e o mesmo olhar em termos de secretaria no Ministério da Saúde mas eu acho que o caminho é isso é a gente realizar os diálogos enfim de forma tripartite para a gente conseguir avançar entendendo que aqui no Rio de Janeiro os nossos hospitais a gente tem um papel não de gestor do Sistema Único de Saúde mas de prestador de serviço e eu vou ajudar na resposta do doutor Alexandre já pegando a provocação do professor Mauro Zó eu sou muito otimista porque eu olho para trás quando a gente compara o que a gente tem hoje com 30 anos atrás com 40 anos atrás com 50 anos atrás apesar dos problemas que a gente tem hoje apesar das filas as dificuldades de acesso as linhas de cuidado que existem hoje a cobertura de programa de saúde da família o investimento na atenção primária que é deficitário que ainda tem um monte de problemas a gente tem avanço em muitas áreas também para comemorar e para celebrar então só respondendo a provocação do professor Mauro Zó que eu sei que é que é bem humorada também a gente tem muita coisa para celebrar quando a gente olha para essa história que vocês principalmente estão construindo nos últimos anos a gente já está caminhando para a fase final eu queria perguntar à doutora Kitsch se ela quer fazer alguma colocação para o encerramento só pedir para levar o microfone A colocação feita pelo deputado a gente fica muito triste quando o usuário precisa ter um contato político para ter acesso mas a regulação está aí exatamente para evitar isso ou para fazer com que aquelas pessoas que não têm o conhecimento do diretor que não têm o conhecimento do deputado para que elas possam ter o acesso às unidades de saúde e tentar também otimizar esse nosso recurso já tão esparso não é todo paciente que precisa ir para o INTO mas todo paciente precisa ser atendido porque no momento em que eu ocupo o leito do INTO com um paciente que poderia ser operado em qualquer hospital de urgência eu estou impedindo que um paciente de efetiva alta complexidade ocupe aquele leito então a regulação tem por missão é isso é ordenar esse fluxo de acesso às unidades de saúde e trazer ou pelo menos tentar trazer a maior isonomia e maior economicidade de acesso a toda a população era só isso obrigada a todos obrigada pelo convite foi um prazer estar aqui deputada élica quer usar a palavra deputada marta doutor alixane queria agradecer muito a sua presença da sua equipe aqui hoje muito mesmo acho que foi muito muito importante para esclarecer muitas dúvidas aqui de membros da comissão minhas inclusive doutora kit também agradecer muito pela presença eu acho que fazendo um resumo do que a gente falou aqui hoje eu acho que a gente pode destacar alguns pontos que o seu foco está na recomposição das equipes na reabertura dos leitos impedidos na regularização dos fornecimentos de medicamentos insumos e materiais o seu abastecimento essas três coisas são fundamentais agora o senhor já está perseguindo esse objetivo eu acho que na sua escolha de Sofia se a gente puder opinar eu acho que o seu foco tem que ser na alta complexidade se você tiver que escolher priorizar a emergência e a alta complexidade você tem que focar na alta complexidade que é o drama que afeta milhares de pessoas hoje no nosso estado que são pacientes de doenças graves correndo risco de morte buscando essa integralidade do cuidado na própria unidade sempre que possível esse esforço conjunto da regulação que vocês estão fazendo aqui a gente está falando são várias reuniões várias reuniões é cansativo é difícil mas é fundamental para o estado talvez seja a ação mais importante de todas que o estado hoje tem condição de criar alguns serviços novos está criando cofinanciando mas às vezes pode estar errando o foco também por falta da informação precisa então na hora que vocês conseguirem ter a certeza de qual é o tamanho da demanda mensal de cirurgia de joelho qual é a nossa capacidade de executar a kit vai saber quantos serviços novos ela precisa abrir exatamente pelo estado para poder atender a demanda real que a gente tem e encerrar aqui deixando também o nosso pedido da sua participação num debate que a casa está encarando como prioridade para o desenvolvimento do estado também que é a questão do complexo econômico industrial da saúde os seus seis hospitais tem um peso enorme nessa estrutura econômica aqui do nosso estado vou passar para suas mãos aqui a revista que o professor Mauro Osório trouxe um sumário da nota técnica que a Aleste tem preparado sobre isso e convidar o senhor a participar das próximas discussões que a gente vai fazer sobre esse tema que tem na nossa visão um impacto estruturante para o desenvolvimento econômico do estado agradecer muito mais uma vez a parceria da deputada Élica o carinho da deputada Marta Rocha nossa eterna presidente e agradecer mais uma vez a equipe da DGH que está aqui hoje só quer falar mais uma coisa então declaro encerrada a presente sessão agradeço a presença de todos boa tarde